E a bola já tá rolando para mais uma partida, é a sexta partida Torneio de fim de ano Do Peladão do Cinquentão Azul contra Amarelo É a partida da vez Tem um lateral por ali favorável Ao Amarelo Vai Ferreira para a cobrança Ferreira Busca ali o Moraes na frente Para fazer o pivô Dilson Lindo domínio do Dilson Não quis brincadeira, chegou o Vinícius por ali Soltou a perna direita, rasgou tudo Colocou para fora 0 a 0 no placar Moraes Gueba Levantou lá dentro da área E o gol 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 Dele Moraes com a camisa número 8 Essa jogada vinha sendo trabalhada desde o início Desde o início Essa jogada vinha sendo trabalhada E deu certo Fatiada do Gueba Moraes de cabeça Bola na rede 1 a 0 para o Amarelo Didi Didi Guiba Volta com Didi Encontrou ali o Manuel com espaço pelo lado direito Mas o Manuel não chegou E a bola saiu pela lateral L1 E o Tom Linda jogada ali com a camisa número 4 Com o Aderval Ele tentou de calcanhar o Aderval Mas o esperto O Gueba fez a defesa Júnior Vem conduzindo Vem dando certo Júnior L1 Falta Falta para o azul Daí Júnior Daí da Galutinho Júnior De longe Pegou mal Muito mal na bola Gueba Vem conduzindo o Gueba De longe Júnior Com os pés Goleirão Gueba Tentou ali do meio da rua Soltou a perna esquerda Júnior Com os pés Fez a defesa Dilson Didi Tentou a jogada sozinho Individual Desabou e perdeu Sérgio Didi Gigante Recupera Abriu com Dilson Dilson tem espaço Daí Dilson Júnior Experimentou Soltou a sapatada Dilson Júnior Fez uma linda defesa Contra-ataque Recebeu sozinho De perna esquerda E é gol 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 Aderval É o nome dele Ele vinha insistindo Recebeu sozinho Dominou E com a perna esquerda Lá no cantinho Do Gueba Guardou Agora Tudo igual Um a um No placar Vinícius Hilton Cuidado pra não bobear Hilton Moraes começa lá atrás Com o Didi Ali pelo círculo central Prendeu a bola Acabou perdendo Mas a arbitragem Contou uma falta Por ali Já cobrada Ferreira Explode no Hilton É mais um lateral Moraes Autor do gol Dilson Domina Faz a proteção Levanta a cabeça Didi aparece ali Como opção Sempre marcado Didi Ganhou espaço Levanta a cabeça Dilson Lindo passe de primeira Pra o Ferreira Se livrou da marcação Didi apareceu Como opção novamente Troca passes Dilson De longe Júnior em dois tempos Faz a defesa E vai dar contra-ataque Júnior Tentou ali com o Sérgio Gueba Se antecipou Palma Júnior E na sequência Tira com os pés Ele pede desculpas ali Pelo passe Forçado É lateral para o amarelo Moraes Tenta fazer o domínio Leva umas mãos ali Na região das costas A arbitragem Diz que não foi nada Segue o jogo Eleon Com calma Vai conduzindo Pede a presença De alguém Chegou por ali O Adeval Já não valia mais nada Pois Na jogada anterior O Adeval fez a falta Sobrecarga do Adeval Falta marcada Gueba na cobrança Mais uma vez Ele tentou aquela jogada Que deu certo no gol Mas dessa vez Com muita força A bola se perdeu Pelo ali no fundo É apenas Tiro de meta Hilton Manuel faz o corte Manuel entregou por ali Entregou errado No bate e rebate Chegou o Gueba por ali Isolou o geral Para tirar o perigo É lateral Já cobrado Júnior De longe A arbitragem Diz que ela tocou Ali de leve Mas tocou Nas mãos Do Gueba É escanteio Pressão da equipe Amarela Que tenta aí O segundo gol Por enquanto Está um a um No placar Linda Jogada no escanteio Na cobrança do Sérgio Elion De primeira Ela passou ali Muito perto Da trave direita Do Gueba Por pouco A equipe azul Não vira Moraes de novo Jogada Ensaiada Que vem dando certo Mais uma vez Gueba Moraes Sérgio Choverou na área Gueba Fez a defesa Didi Sérgio Ferreira Ferreira faz o corte Volta com o Didi Elion aparece ali Para organizar pelo meio Passa do primeiro Passa do segundo Quando tentava Passar pelo terceiro Foi tocado E é falta Falta marcada Favorável Ao azul Apenas um homem Na barreira Júnior na cobrança Explode na barreira Sérgio Para ninguém Tentou a ligação direta Do ataque Da defesa Com o ataque O Sérgio A bola viajou Mas Não encontrou endereço Se perdeu Pela linha de fundo Tiro de meta Já cobrado Gueba No peito No terreno Sérgio Faz o corte Volta com o Gueba Gueba Gilson Errado Sérgio Ele viu Gueba Fora da barra E aí tentou De cobertura De longe Mas ela saiu Pela linha de fundo Tentou ali Uma enfiada Para o Elion Muita força No passe Apenas Lateral Gilson De primeira Manoel Vai conduzindo Pelo lado direito Começa mais atrás Com o Didi Didi vai para a jogada Individual Conduz ali pelo meio Gilson Moraes Moraes faz o pivô Didi Troca passes Dilson E tome contra-ataque Quando saia para o contra-ataque O Sérgio A bola se perdeu Pela lateral Gueba Gueba De longe Explode no Sérgio Tranquilo Tranquilo Manoel Acompanha Gueba Mais uma vez Ele insiste Naquela jogada Com o Moraes Agora o Vinícius Se antecipou E cortou Escanteio Moraes Didi Está vivo ali Na Areia de ataque Do amarelo Voltou Sérgio De longe É gol Gol Sérgio Gueba Fora da barra E aí o Sérgio Não quis brincadeira Do meio Da rua Soltou A perna Direita Gueba ainda Tentou A defesa Tocou Na redonda Mas aí não foi o suficiente E ela morreu Morreu no fundo Das redes E é gol Vira Vira Virou 2 a 1 Para a equipe azul Vira E se mantém Viva na competição Olha o gol 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 Aderval O nome dele Na jogada que o amarelo existiu o tempo todo A ligação direta com o camisa Que no caso da Aderval é o 4 O camisa nova ele é o 4 E aí inteligente De cabeça Desviou e foi comemorar 3 a 1 Para o azul Agora Vira Vira Virou E agora com O placar mais ampliado Mais esticado 3 a 1 Para o azul Júnior Buscando ali um Não conseguiu o domínio Apenas lateral Dini Manoel Tenta jogar devido ao Manoel Muita força no passe Muita força no passe do Manoel Já cobrado Tentou a jogada ali com o Elion O Sérgio O Elion não entendeu Dilson Chegou por ali dando um toquezinho Sem muita força Se perdeu o Pirelli no fundo Contra-ataque Elion Tentou o passe para o meio Guebo inteligente fez o corte E já saiu jogando Moraes Sozinho Gol Moraes Mais uma vez Recebeu um lindo passe Por trás da marcação Dominou Com muita Muita calma Guardou Moraes escreve mais uma vez Agora 3 a 2 para o azul Diminui o amarelo Gueba Para fora Para fora Gueba Tentou por ali o Vinícius Não encontrou ninguém Linha de fundo Tiro de meta Cobrança Gueba Manuel Vai conduzindo Tem uma avenida pela frente Opa Caiu por ali Falta marcada Didi Aqui é diferente É Aqui é legal E aí Vandinho Didi na trave Expodiu na trave O chute do Didi Era o gol do empate Ele perdeu O Didi O goleirão O goleirão júnior Já estava batido Já estava batido Explodiu na trave Júnior na cobrança Elion Tentou chegar Mas não deu 3 a 2 3 a 2 Vence o azul Dio Didi 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 Manuel Manoel Recebe Didi Pelo lado esquerdo Levanta a cabeça Boa inversão Pena que o Dilson Não alcançou Linha lateral Sérgio na cobrança Recomeça lá atrás Com o Júnior Gueba No peito Didi No terreno Gueba opção Se livrou da marcação Tentava o passe Ali com o Ferreira A defesa do azul Curtou Gueba Puxou pra perna esquerda Ferreira Não alcançou Dilson Explode no Ferreira Continua por ali Tira Sérgio De qualquer maneira Corre atrás do empate Equipe amarela Dilson Ferreira Vai pro domínio Fim De Papo Primeira vitória Da equipe azul Saiu atrás do placar Virou 3 a 2 E sai pra comemorar Daqui a pouco A gente retorna Pra mais uma partida Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma